A Associação Mulheres de Lenço aqui do município de Rolim de Moura retorna aos trabalhos em 2020. Hoje a primeira reunião da associação para poder formalizar esses trabalhos. Leonora Ferrari está aqui conosco, que acompanhamos o trabalho das Mulheres de Lenço por muitos anos. E esse ano tem bastante expectativa, bastantes trabalhos que as Mulheres de Lenço estão trazendo para as mulheres em especial aqui da nossa região. É verdade, boa tarde Marcelinha, é um prazer, né? Mais uma vez, mais um ano, né? A gente começa sempre junto com essa parceria legal. E assim, nós estamos hoje em nossa primeira reunião, que essa reunião a gente faz ela mensal. Então é a primeira reunião que nós estamos fazendo com as nossas mulheres, para a gente bater aquele papo descontraído, porque geralmente no meio da semana são trabalhos, né? Elas fazem fisioterapia, elas fazem psicologia, trabalho de terapia ocupacional. E essa reunião que a gente faz mensal é uma reunião descontraída, que é para a gente ouvir outro tipo de conversa, uma autoajuda. E para que ela se sinta, assim, amada, acariciada, sem ser na hora da fisioterapia, que também é muito amor que a gente faz aqui. E esse ano a gente tem começado, assim, muito feliz, né? Porque o ano passado a gente fechou com o terreno, né? E agora a gente está brigando, buscando parceria para a gente construir a nossa sede, para que elas se sintam à vontade, se fiquem bem acomodadas, né? A associação faz a intermediação dos pacientes para locais de tratamento, como o Hospital do Amor e o Daniel Combone. Muitas delas fazem opção para ser aqui porque fica mais perto da casa, né? E o tratamento, graças a Deus, tanto no Hospital do Amor quanto no Hospital Combone aqui, eles são um tratamento igual, né? Então, assim, são opção. É claro que tem lugares que os exames são mais rápidos, né? No Hospital do Amor já tem um lado que veio de Barreto já preparado para isso e o Combone ainda está... Mas o tratamento é igual, então a gente não fala que nós enviamos tantos para lá, tantos para cá, porque não é nós, é elas que escolhem. Todo esse trabalho é feito de forma gratuita e precisa de auxílio para que se continue. E as mulheres de lenço abrem as portas para quem quer conhecer e fazer a sua doação. Nós temos a sede aqui no centro, que é na Recife, 4820, né? O nosso telefone é 3442-4951. Enquanto nos abençoar para construir a sede, para nós é muito bem-vindo. Muitas pessoas falam assim, ah, vocês têm que ir atrás de políticos, vocês têm que pedir para políticos, porque é político que pede voto. Nós estamos indo atrás, nós estamos indo atrás deles, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E a vantagem que nós, principalmente o pessoal daqui de Rolim de Ibori e região, nós somos muito abençoadores. A gente, às vezes, não tem condições de doar sem saco de cimento, mas nós temos condições de doar um saco de cimento, né? E nós estamos precisando, precisamos de tijolo, nós precisamos de telha, nós precisamos de pedra, de cimento, de ferro. O que você quiser abençoar e sentir no seu coração, nós estamos aqui para receber. E, olha, primeiro, venha aqui conhecer o nosso trabalho, venha ver o que nós fazemos. Se o seu coração se sentir grato e disposto a nos abençoar, venha conhecer o que nós fazemos aqui e nós vamos estar muito felizes aqui para receber vocês. E, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá.